Olha! Ai que susto, achei que o cara tinha morrido já, é o que? Como assim? Ai seu chato, não, não vai matar, querido, não vai matar o Nis mais, sério, seu fim, morreu. Não vou deixar. Oi pessoal, se inscreve no canal e a gente pessoal, eu estou aqui no Demon Fall, é um novo jogo aqui pra vocês pessoal. E pra quem assistiu Demon Insiders, acho que fala assim, não sei se fala assim, gente, mas pra quem assistiu a série, ela foi um anime, é tipo uma série, mas é um anime. E ela foi numa série de 2019, eu assisti, eu gostei bastante dela, achei uma série bem legal. E a série, gente, eu assisti o filme também, achei o filme bem triste, é um spoiler aí pra você, o filme é bem triste. Então, se você não assistiu e quer tá curioso pra assistir, segura o choro que é triste. Então, gente, quando você entra nesse jogo aqui, você vai criar sua skin e você vai indo pra um cara, você vai ser teleportado pra um lugar, né, e você vai criar sua skin, colocar as coisas que você quer, aí você anda pra frente e, né, segue reto. E aí você vai encontrar um... não tem como andar pra trás, gente, tem que só andar pra frente. Aí você vai encontrar um anime e sua família morta. Quando você encontrar sua família morta, pessoal, você vai ter que matar um anime. Agora, se você conseguir matar ele, você vai virar um caçador de anime. Se você não conseguir matar ele e morrer, assim como eu, você vai virar um anime, né. Então, eu morri por eles, então meus irmãos também morreram pra virar um anime e pra me ajudar aqui nessa missãozinha. E quando você vai ser teleportado pra cá, gente, você vai ser teleportado aqui e você vai ter que falar com esse cara aqui e foi o que foi o cara que te transformou em unir. Depois que você falar com ele, não vai pra essa mulher aqui e pega sua missão. Porque quando você pegar essa missão sua, você ainda vai tá fraco pra matar o caçador de unir. Então, o que eu recomendo pra você? Se você gostar de aventura e tal, você pode ir lá, mas eu acho que você vai morrer assim como eu morri várias vezes. E sim, porque eu nem tava fazendo missão, eu só tava andando pelo mapa, tentando matar unir. Então, você vai vir aqui e vai na primeira aqui. Que vai ser o lugar que é mais perto da missão que você pegou. No caso, eu não peguei a missão. Meus irmãos estariam. Gente, por isso que tá marcando isso aqui. Ai, vai tá marcando igual dos meus irmãos, só que... Olha, é tão longe. Nossa, é super longe. É... Dessa base comparada com aquela lá. Então, ai vocês vão ser teleportados pra cá, que fica muito perto onde você faz a sua missão. Mas antes de fazer a sua missão, ó. Você desce aqui e não se joga, achando que você vai imertar. Que nem eu, me joguei aqui sem querer. E perdi muita vida, perdi vida. No caso, eu tô com mais risco aqui, né? Porque... E tá vendo aqui embaixo, ó. Tá vendo esse zuninho aqui? Eita. Deixa eu correr aqui. Tá vendo esse zuninho aqui embaixo? Eu recomendo vocês matarem eles primeiro pra você conseguir uma habilidade. No caso, eu gosto de combar. Mas você pode se defender. No começo vai tá mostrando os controles também. E na descrição do jogo também tem os controles, caso você esquecer, né? Então, lá tem, mas pra você que não quer... Ó, aí quando a pessoa deita, você tem que comer ela com o B. Então, você come com o B, pega esse negócio que cai. Eu não sei se é dinheiro, não sei o que que é. Então, B você come. O F você defende. Defende os dois ataques. Então, você pode ou defender e esperar ele bater em você e defender. E depois bater nele. Ou você pode fazer assim como eu. De ficar batendo nele quando ele tá se defendendo. O meu irmão vai matar aquele cara ali. Ó, aí... Eita. Ó, esse aí tem mais habilidades. E o quê? Ele... Pula um mortal. Ele... Não, sai daqui. Viu, meu irmão? E depois que você conseguir matar o Nii, seu primeiro Nii... Aqui você não come o Nii, você come o Nii. O Nii que come o Nii, beleza. Mas, na série, não assim. Eu uso o Nii como o Nii humano, né? Ó, tá vendo aí, meu irmão? Comeu, mas ele também pegou... Aí, pegou o dinheiro aí. Pega esse negócio que cai deles. É... Também tem como carregar o Nii. E não sei o que acontece quando você carrega. Não sei se ele vira seu amigo. Eu não sei o que acontece. Eita, meu irmão tá levando um soco por Nii ali. E... Então, você consegue carregar ele. Eu nunca carreguei o Nii pra saber... O que acontece. Mas, depois que você vem aí, né? E mata um Nii, você vai... Ó, o meu irmão tá ajudando ali. É... Depois que você mata o Nii, tal... No caso, eu tô pulando mais alto aqui. Que eu disponibilizei habilidades novas. Quando você clicar em M... Você vai ter essas habilidades aqui. No caso, eu não disponibilizei ela. Dá pra mostrar pra vocês como disponibiliza. Então, você vai vir aqui... Nesse... No M... Aí, vai vir aqui na armadura. Armadura? No corpo aqui. Então, você vai aqui... Esse primeiro aqui é de graça. No caso, eu tô com zero pontos. Aí, você vai ter uns pontos aqui. E você pode ir trocando por habilidades. Então, eu troquei a minha aqui... Por habilidades. E aí, eu consegui pular mais alto. Normalmente, você não pula alto, tá? Ó, eu vou matar o Nii pra mostrar pra vocês. Eu já mostrei pra vocês, né? Mas... Ó, deixa eu mostrar pra vocês eu defendendo agora. Ó. É que eu não sou boa defendendo. Ó, você pode esperar... Eita. Defendendo enquanto ele vai te batendo. No meu, não funciona muito. Por isso que eu não gosto de defender, entendeu? Mas, no seu, você pode ir defendendo enquanto ele vai te batendo. E depois, é só você matar. É só você bater depois. Aí, ó. Vou comer aqui. Quando você come aqui, né? Quando você come o Nii, você vai ganhando aqui. E quando você quer... Então, isso aqui vai aumentando a cada... Quanto mais forte você fica, mais você... Você vai ganhando mais coisa. Ó, tá vendo que meus irmãos não pulam muito alto? Deixa eu mostrar. Eu subi ali pra mostrar pra vocês. O que eu tava fazendo aí, eu encontrei o Nii. Ó, meu irmão conseguiu subir! Vim aqui pelo canto. Os irmãos tão conseguindo subir, mano. Nem eu não. Aí. Então, aqui, quando você sobe aqui... Tem que tomar cuidado. Eu não cheguei perto desses cristais pra saber o que acontece. Eu tinha medo de morrer. Mas tem uma arvorezinha, a roda, você vai falar... Nossa, que arvore bonita. Mas não. Ela não é bonita. Ela é bonita, mas é perigosa. Você chegar perto dela, você morre. Assim, no jogo, na série mesmo, quando os Nii chegam perto, ele... Perto de... Não sei o que acontece, ele chega nem perto do... Uma árvore lá. Mas eu sei que eles não gostam de uma árvore por algum motivo. E esse motivo desse aí, eles morrem perto daquela árvore. É uma árvore bonita lá de... Ai, eu não consigo subir aqui. Mas eu acho que não tem nada aqui, nada aqui ali em cima, não. Né? Acho que não. Ok, então depois que você termina de matar os Nii's aqui, conseguir uma boa habilidade... Vou correr aqui, né? Vou fazer muito rápido. Conseguir uma boa habilidade... Ó, também quando você clica... Como que é o nome desse botão aqui? Você clica no tab e ele aqui vai abrir as configurações. A loja que você comprando aqui um desses... Um desses aqui. Eu sei que uma dessas funções aqui te transforma... Vai jogando desde o começo. E você pode... Ganhar uma poçãzinha e tomar ela. Comprar uma poçãzinha e tomar ela. E você volta desde o começo da sua história. Você pode matar o Nii ou... Morrer pro Nii e aí fazer outra história. Enquanto meus irmãos vão matando, eu vou fazer a missão pra mostrar pra vocês. Bom, pessoal, eu vou chegar lá e aí eu volto com vocês. Pessoal, voltei aqui. Cheguei aqui no... Enquanto meus irmãos vão matando os Nii's lá pra ficar mais forte. Eu voltei aqui. E aqui, pessoal, você vai conseguir a sua primeira missão. Que é matar 5 caçadas no Nii. No caso aqui, eu não vou pegar. Mas você clica em sim. Aí você vai pegar a sua missão. Teleportar lá, como eu disse. Pra o... Pro santo... Não, pra outra base. E com essa mulher aqui, você vai clicar, como eu disse, primeiro. Clicar aqui. E aí você vai teleportar pra lá. Mas no caso, eu não vou fazer... Ah, eu não vou pegar a missão. Vou mostrar pra vocês aqui. Quando você vem com essa mulher aqui. Ela falou alguma coisa aqui. Eu não sei o que é escrito. Mas eu vi um vídeo que quando você clica nela aqui. Você precisa estar mais forte pra conseguir... Ah, pessoal, então... É... Eu cliquei na mulher lá. Então ela começa a falar uns negócios. E no começo você não pode ir com ela. Porque você precisa estar mais forte no vídeo que eu vi. Não sei se é certo. Mas eu sei que no vídeo que eu vi, ele disse que... Quando você clica nela. Você precisa estar mais forte pra ir. Então eu tô aqui forte, né. No... Disponível aqui. E aí você volta aqui no começo. De onde seus pais estavam mortos. Sua família estava morta. Tem umas pessoas mortas aqui. Eu não sei o que é. Mas parece a sua família. Descia a minha família, né. Tá, então eu nem falo um negócio aqui. Eu não falo inglês pra entender, né. Então... Só vou pular aqui. Então... Eu acho... Aí depois você chega lá pra frente. Você tem que matar uma pessoa. Eu acho que é um caçador de unir ou unir. Eu sei que só tem que matar uma pessoa. Mas eu não sei o que é. Ai, eu tô com medo, gente. Ai, anda no meu aqui. Ai, gente. Que susto. Aí, ó. Tem uma pessoa ali na frente. Você vai ter que matar ela. Tá vendo? Vai seguir direto ela. Ai, meu pé. Eu tô com medo. Eu não gosto de coisa escura. Não é que eu tenho medo de escura. Mas eu tenho medo de... Pessoas no escuro. Eu tenho medo de bichos no escuro. Ah, é. É um caçador de unir, pessoal. Então aqui, ó. Vou matar ele. Eita. Eita, eita. Ah, me acompanha, hein. Ó. Ai. Gente, eu não consigo me defender. Aqui. Ai, espera que eu não morra. Ai. Ai, merda. Ai, será que eu vou morrer? Ai, eu vou morrer. Merda, eu morri. Ah, pessoal. Eu não consegui matar ele. Eu acho que eu preciso estar mais forte. Que estranho. Eu não consegui matar ele. Será que tem uma segunda chance? Olha só. O Tanque está correndo, pessoal. Nossa, que estranho. Bom, eu acho que eu não consegui aqui. Eu acho que eu preciso ficar mais forte pra matar ele. Vamos ver se eu disponibilizei aqui. Não. Eu preciso realmente matar ele pra conseguir disponibilizar o próximo. Então, ó. Tá vendo? Eu tenho um ponto aqui. Eu vou disponibilizar mais uma habilidade. Ah, não posso. Ah, tem essa aqui. Pronto. O que será que é? Será que eu bato mais forte? Então, pessoal. Eu vou matar mais um dos Aninhas daqui. Eu vou ficar mais forte. E aí eu volto com vocês pra tentar de novo. Então, pessoal. Muita ideia aqui. Então, eu vou mostrar pra vocês. Matando ali os caçadores de Aninhas. Eu quase já matei os meus primeiros mais fracos. Morri várias vezes, mas consegui matar. No final, depois que eu fiquei mais forte, consegui matar mais o Aninha. E aí eu consegui matar os caçadores que eu precisava. A missão é a mesma. Sempre todas as missões são as mesmas. Que ela sempre vai te dar. Mas sempre os Aninhas mais fortes. Então. Pessoal. Então. Tô chegando aqui mais forte dele. Eu sou bem-vindente pra uma vila. Eu tô vendo aqui não tem humano. Tem ninguém. Só os caçadores de Unii mesmo. E no cara que eu precisava matar. Ele tava com uma... Usa da Katsuki. Não sei se é o mesmo cara. Mas o cara que eu tinha que matar. Ele é muito forte. E tá com a blusa da Katsuki. Então, eu não me dei muito bem. Katsuki já é forte. Pra quem sabe. Então. Não me dei muito bem. Vamos ver... Ó. Vamos ver se é uma escarinha aqui da Katsuki. Não. Não é uma escarinha da Katsuki. Ele parece mais fraco. Ou se usava... É... Habilidade. Usava respiração. Eu acho. É assim que se fala. Pros fãs aí de... De... Demonsai. Demonsai. Porque... Não sei se fala assim, gente. Não sei se é respiração. Eu sei que eles usam respiração. Por exemplo. O pessoal lá usa respiração. Mas... Não sei se o cara que tava lá. Bom. Aí quando você quer abrir. Abre aqui. Eu abri. Olha. Eu consegui uma nova espada. Aqui. E tem um cara lá que você pode vender essas espadas. Então, vou... Vou aqui aqui, ó. Não tem um problema com esses negócios, mano. Isso me desobedece. Eu não sei o que acontece com esses X. Não sei o que acontece. Ah. Batei meu primeiro nini aqui. O próximo é ali. Esse aqui é fora da vila, não. Na vila, mas isso aqui é um pigmentante. Ó, esse aqui pula alto. Eita, esse aqui pula alto. Bom. A minha dica, né. Tem uma coisa que eu faço. Que eu já falei aqui pra vocês, né. E é que eu gosto de bater. Eu não gosto de defender, não. Eu acho que defender não é na minha praia. Ó. Defender. Ó, agora eu consegui defender. Ai, caiu. Vamos comer aqui. Aí, apesar dessa cena aqui, gente. De você comer na outra pessoa. É. Eu colhi. Não, sumiu. Tá, o próximo é ali. Ah, tem esse carinha aqui. Tem uns carinhas ali que você fala com eles. Mas eu não sei pra que eles servem. Nem pode ser. Eu vou precisar pra mostrar pra vocês. E se vocês gostarem bastante, né. Desse vídeo aqui. E se vocês gostarem bastante desse jogo. Eu vou trazer mais pra eles. Mostrando pra vocês mais coisas. Falando pra vocês mais coisas que vão pra fazer. Esse jogo aqui. Mais habilidades. Unem aqui. E talvez depois. Se vocês gostarem mais ainda. Eita, eu fiquei perto dessa árvore aqui. Morri, cara. Falei pra vocês se não pode ficar perto dessa árvore. Ou... É, dessa árvore mesmo. Ai, que merda, mano. Bem. Foi teleportado aqui pra essa sala aqui. Pra essa base aqui. Então... Eu vou voltar aqui pra aquela base lá. Ai. Fui pra base... Ah, não. Fui pra base certa. Era santuário. Mas beleza. Fui pra sala certa. Ah, não. Fui pra sala errada. Tudo bem. Só vamos aqui, ó. Vamos tentar matar o cara de novo lá. E agora que eu comecei... Será que eu tenha ficado melhor? Eu não... Não. Não consegui. O quê? Fala. Já esqueceu o que eu ia falar. Vamos tentar de novo aqui. Acho que dá pra tentar de novo. Espero que sim, né? Tá. Dá. É exatamente assim. Tá, pessoal. Voltei aqui. Dá pra você ver as vezes, né? Caso você não conseguir. Ai, gente. É finistro. Ai, gente. Eu não gosto nem de ver. Como eu já disse pra vocês. Não gosto de coisas que tem no escuro. Eu não gosto. De isso. Por exemplo, dormir. Eu dormi no escuro. Não tem como você dormir de luz. É. Tem gente que dorme de luz acesa. Mas eu não consigo. Então eu dormi no escuro. Mas... É um breu assim. Dá um negócio assim no coração. Se não me desita alguém lá. Não escolhe. É a pior coisa é morrer no escuro. Eu penso em você não ver a pessoa. A pessoa te matando. Ai, sinistro, gente. Eu gosto nem de pensar. Imagina uns monstros gigantes de três cabeças. Ai, não. Deixa eu falar. Esquece esses pensamentos. Pensamentos positivos. Vou conseguir matar o cara aqui. Difícil matar esse cara aqui. Será que eu vou conseguir? Vamos ver. Vamos defender aqui. Ai, ó. Ele tá de roupa, mano. Eu me defendo. Só que aí quando eu bato nele, ele... Ele me bate de volta? Será que eu vou conseguir matar ele? Eu espero que... Não. Vou sim. O que é isso? Esquece os pensamentos positivos. Ai, carinha chato. Me deixa. Preciso matar você. Preciso matar você. Será que alguma vez a gente vai conseguir matar ele? Espero que sim. Não é possível. Será que ele vai morrer? Se demorar muito aqui, eu vou ter que cortar. Porque... Acabou de começar e eu já tô sem paciente. Ó, tô conseguindo matar ele. Eu não gosto que ele se defende, que eu demoro demais pra bater nele. Eita, não. Vai, vai. Ai, consegui! Não acredito. Eu consegui, gente. Foi mais rápido do que eu pensava. Consegui. Uh! Então, pessoal, eu voltei aqui e eu ganhei o Demon de Demon Art. E agora, quando eu clicar ele aqui, eu disponibilizei um novo negócio. Aqui é de graça, mas aí quando você vai comprando os pontos, ó, tô no level 9. Aí você, ó, o próximo é 3 e 3 dos 3. E será que esse aqui é qual? Bom, não sei, gente. Depois eu vou pesquisar mais pra mostrar pra vocês. Quem é o meu primeiro poder? Que top! Eu acho que o poder de cada um é diferente. Que da hora, gente. Nossa, eu gostei muito desse poder. Vocês viram? Eu vou matar o Demon pra mostrar pra vocês. Bom, pessoal. Então, eu vou completar a missão aqui que eu morri pra vocês. Eu morri? Eu quero completar agora pra ficar bonito, né? Ai, que susto. Eu achei que era um... Um Demon, mano. Um Demon que eu tinha que matar só como assim. Mas é um dos nossos amiguinhos aqui, o Nis. Bom, pessoal. Esse jogo aqui é bem legal. Eu recomendo vocês super jogarem ele. Ele é um jogo que é bem feito. Não importa se você é o Nii ou o Caçador de um Nii. Ele vai fazer uma história bem legal pra você, hein? Né? Então, vamos aqui aí embaixo. Eu quero mostrar pra vocês logo. O poder aqui é muito top, gente. Eu nunca tinha visto ele. Eu acho que cada Nii tem um poder diferente. Então, acho que você sendo Nii... Não sei se você vai cair com mais poder que o meu. Mas, no novo vídeo que eu tinha visto, né? O cara não tinha caído com esse poder. Ele tinha caído com o outro. Um de raio. E o meu é de vento. Então, eu acho que os poderes de cada um é diferente. Ai, que demora pra eu entrar. Gente, eu tô achando que... É, onde esse cara... Eu acho que eu buguei. Ai, que raiva. Eu não acredito. Eu buguei, gente. Não tinha nada ali. Que raiva. Vamos correr aqui. É... Falei bem rápido. Ai, que raiva. Eu tinha bugado, gente. Vamos. Vamos. Tá perdido. Eita, não pode... Bom, não chega perto daquela árvore de novo. E se esquece. Essa árvore. Ela é linda. Vocês viram? Olha quão linda ela é. Nossa, mais linda aqui. Nossa, que linda. Eu adoraria, mas o problema é que é perigoso pra nós unir-se. Não esquece. Eu queria mostrar o cara da Katsuki pra vocês. Queria me vingar. Mas vamos ver se é hoje. Olha. Ai, que susto. Achei que o cara tinha morrido já. O que? Como assim? Ai, seu chato. Não, não vai me matar, querido. Não vai matar o Nis mais. Sério, seu fim. Morreu. Não vou deixar. Ó, que rápido. Essa habilidade aqui é top, gente. Muito top. Ai, usei ela sem querer. Eu fui pegar o dinheiro aqui. Esse negócio aqui. Usei ela sem querer. Ah, sacanagem. Também que ela recupera bem rápido. Tô louco pra saber a liberdade dos meus irmãos, pessoal. Vamos pro próximo. Aqui, ó. A gente tem que matar. Vamos usar nossas habilidades em menos alguns, né? É o maior perigoso deles passarem essas missões perto de árvores de... Que o Nis não gosta, mano. Tem que impedir a gente morrer como aconteceu comigo. Olha, achei um perdido aqui. Eita! Ixi! Aí, ó, pessoal. Esse aqui é forte, hein? Esse aqui é forte, hein? Como usa mesmo? Ai, usa rápido. Ai, eu não tô conseguindo usar. Morri. Gente, eu não tô conseguindo usar ela. Ah, fiquei triste agora, hein? Mas vocês já viram, né? Ah, sacanagem. Mas esse cara aqui também era mais forte. Então, não dava pra gente. Então, esse foi o vídeo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E não esqueça, pessoal. Se você gostou do jogo, deixa o seu like pra apoiar. Pra eu me saber que você gostou. E continuar com esse jogo aqui. Que eu gostei muito dele. Eu já tinha assistido a série. Eu já tinha gostado muito dela também. Então, vai ser um prazer continuar com ela. E, pessoal, também comenta qual é o personagem favorito de vocês do anime. Se inscreva no canal. Ative o sininho. Um beijo e tchau, tchau.